Aécio Neves vira réu por corrupção passiva em decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Maioria aceitou denúncia contra o senador do PSDB por obstrução de justiça. Agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Explosão, o imposto de combustíveis deixa sete feridos em São Paulo. Exclusivo, ladrões roubam carga de eletrônicos avaliada em quase 3 milhões de reais no aeroporto internacional do Rio. Grupo é preso em Pernambuco ao tentar entrar em prisão usando fantasias da série espanhola Casa de Papel. Ex-presidente Lula é vítima de furto em Curitiba. O passaporte, roupas e objetos pessoais de Lula foram roubados de dentro do carro do assessor do ex-presidente. Data Folha diz que 70% dos brasileiros consideram o governo Temer ruim ou péssimo. Turbina de avião explode e mata passageiros nos Estados Unidos. São Paulo registra a madrugada paz fria deste ano. Treino aberto do Flamengo leva 50 mil torcedores ao Maracanã. O atual diretor executivo é eleito presidente da CBF. O adeus à grande dama do samba. Fãs homenageiam a cantora e compositora Dona Ivone Lara, que morreu aos 97 anos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Quatro jovens que comemoravam o aniversário de um deles foram executados com tiros na cabeça em frente a uma lanchonete em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa é a quinta chacina registrada somente este ano na capital e na região metropolitana de São Paulo. Exclusivo. Uma carga de eletrônicos avaliada em quase 3 milhões de reais foi roubada no aeroporto internacional do Rio. A maior parte era de celulares de última geração. O SBT Brasil teve acesso às imagens das câmeras de segurança que flagraram a ação dos bandidos. Uma explosão num posto de combustíveis feriu sete pessoas em São Paulo. Entre elas, dois estudantes e um professor de uma escola vizinha. Segundo a Companhia de Saneamento do Estado, a licença ambiental do posto está vencida há cinco meses. Uma perícia vai identificar a causa da explosão. A polícia do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de um rapper inglês que mora no Brasil desde dezembro do ano passado. O passaporte e também objetos pessoais do ex-presidente Lula foram furtados hoje em Curitiba. O material estava no cargo de um assessor de Lula que foi arrombado durante a madrugada. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitou a sede da Polícia Federal, onde Lula cumpre pena há dez dias. Em Belém, o movimento dos Sem Terra fez um protesto no centro da capital para lembrar o aniversário do massacre. O conflito por terras continua na região. A chegada do outono com o clima mais frio e também mais seco aumenta o risco de doenças respiratórias e o perigo maior é para as crianças, porque o resfriado pode evoluir para infecções mais graves. O clima atípico de outono persiste nesta quarta-feira. Fica mais frio no começo e no fim do dia e o sol esquenta à tarde. O casaco, a partir de agora, é essencial para sair de casa. O dia vai ter mínima de 14 graus em Belo Horizonte e 15 em São Paulo. Tempo firme na área clara do mapa entre o sul e o sudeste e a Bahia. Já da metade para cima do mapa, ventos em altitude junto com uma frente fria mantêm a chuva no Espírito Santo e na faixa norte do país. Entre o Pará e o Maranhão, tempestades à vista. No Ceará, a água do rio Maranguapinho subiu com a chuva forte e comunidades ficaram ilhadas. Em sete cidades do estado, houve o registro de mais de 100 milímetros de chuva em um dia. O ar mais frio deixa o centro-sul com temperaturas amenas. 26 graus em Belo Horizonte, 24 em Brasília, 28 no Rio e também em Campo Grande. Já na metade norte, o calor não diminui nem no outono. Faz 31 graus em Salvador, Cuiabá, Fortaleza e Macapá. São Paulo, que registrou o recorde de frio nesta madrugada com 15,8 graus, continua com temperatura baixa nesta quarta, entre os 15 e os 24 graus. O sol fica garantido, mas quase não esquenta nos próximos dias. O funcionário do INSS foi preso por fraudar benefícios em Santo André, na Grande São Paulo. A justiça pediu bloqueio de um milhão de reais do golpista, reportagem de Fábio Diamante. Em decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, Aécio Neves tornou-se réu por corrupção passiva. A maioria dos ministros também aceitou a denúncia contra o senador por obstrução de justiça. Sete em cada dez brasileiros consideram o governo do presidente Michel Temer ruim ou péssimo. O índice apurado este mês pelo Datafolha é o mesmo do início do ano. O Ministério Público do Rio de Janeiro revela um número impressionante e inesperado. De cada dez roubos, quatro são praticados com réplicas de armas na capital fluminense. A polícia do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, prendeu um jovem acusado de matar um estudante brasileiro a facadas. Em instantes, 80% dos brasileiros não se prepararam financeiramente para a aposentadoria. A carne de frango está mais barata no mercado depois da Europa suspender a compra do produto brasileiro. Não perca, é já já. Um projeto que está no Congresso Nacional pode autorizar o saque total do fundo de garantia por quem se desligar do emprego. Hoje, a nova lei trabalhista permite o saque de até 80% do fundo em demissões negociadas. Em cinco meses, 40 mil pessoas fecharam o acordo. Os inspetores que vão investigar se houve ou não o uso de armas químicas na Síria, conseguiram hoje a autorização para entrar na região de Douma, onde foi relatado o ataque. Sérgio Utti. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas depois que a turbina esquerda de um avião explodiu no ar nos Estados Unidos. Veja a seguir as homenagens à dona Ivone Lara, a rainha do samba. Treino do Flamengo leva quase 50 mil torcedores ao Maracanã. Não perca, você vai ver já, já. O frango está mais barato para o consumidor depois da suspensão das exportações para a comunidade europeia. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi até a Bélgica para negociar com o bloco, mas não houve acordo. O governo brasileiro agora vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Passado o período de pagamentos de contas, como IPTU, IPVA, férias, o carnaval, é tempo de começar os projetos dentro de casa. O indicativo é o aumento nas vendas de materiais de construção no mês de março. O projeto do novo Código de Processo Penal será apresentado no Congresso Nacional amanhã, em Brasília. Segundo o relator, a mudança busca modernizar as normas, mas algumas alterações estão sendo criticadas pelo Ministério Público. O relator do projeto, o deputado João Campos, disse que o texto não pretende alterar as atribuições do Ministério Público para prejudicar a Operação Lava Jato. Afirmou que o projeto prevê a possibilidade de investigação criminal dos procuradores, de forma complementar ao trabalho da Polícia Judiciária. O relator destacou ainda que o texto poderá ser modificado pelos parlamentares e reafirmou apoio às operações de combate à corrupção. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do economista Paul Singer, um dos fundadores do PT. Ele tinha 86 anos e sofria de Alzheimer. Depois de quase 60 anos, a família Castro vai deixar o poder em Cuba. Integrantes do Conselho de Estado se preparam agora para confirmar o nome do próximo presidente do país, como mostra a repórter Iula Rocha. Foi eleito hoje o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Quase 50 mil flamenguistas foram ao Maracanã acompanhar o último treino do time, antes do jogo contra o Santa Fé da Colômbia pela Libertadores. O São Paulo Futebol Clube anunciou agora há pouco a contratação do meia-atacante Everton, que estava no Flamengo. O jogador de 29 anos assinou o contrato com o tricolor paulista até junho de 2021. Dona Ivone Lara, dama do samba, foi enterrada hoje no Rio de Janeiro. Ela entrou para a história do Carnaval Carioca como uma pioneira. Dona Ivone, que compôs e cantou tantos sucessos, foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo. Fique agora com o Carinha de Anjo e tenha uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.